A imprensa e sua função na democracia brasileira foram discutidas na noite de quarta-feira em uma palestra promovida na CDL de Gaspar pelo jornal Cruzeiro do Vale. O bate-papo serviu para comemorar os 26 anos do jornal e debater um assunto em alta nesses tempos de crise nacional. Quem palestrou sobre o tema foi o colunista Herculano Domício, acompanhado do proprietário do jornal Gilberto Schmidt e do radialista Joel Reinert. Durante a noite, o colunista explicou como a imprensa contribui para a manutenção da democracia ao dar espaço e voz para uma pluralidade de pensamentos, valores e culturas, assim como ideologias políticas. Ele embasou ainda sua apresentação nos artigos constitucionais que garantem a liberdade de imprensa no país. Herculano falou também sobre a dificuldade de algumas autoridades em lidar com opiniões divergentes e explicou ainda a diferença entre notícia e opinião. Para o colunista, esses são conceitos importantes para se conhecer em um período político como o que vivemos hoje. Olha, a mídia nacional tem um papel fundamental na consolidação da democracia. Esses atos que acontecem hoje, eles na verdade são decorrentes de um aperfeiçoamento da nossa cidadania. Esse exercício é refletido dentro da imprensa porque há uma liberdade plena para esse exercício. O evento teve a participação de políticos, empresários, pessoas da comunidade e também da imprensa em geral. Para a filha do fundador do jornal Cruzeiro do Vale, Indianara Schmidt, o assunto estava interligado com as práticas adotadas pelo jornal nesses 26 anos. Isso, a gente não podia deixar passar em branco os 26 anos do Cruzeiro, né? A nossa marca, ela tem um histórico de fazer grandes eventos, então a gente resolveu nesse aniversário do jornal fazer uma coisa diferente, que é num espaço pequeno, mas aconchegante, reunir alguns empresários e lideranças da comunidade para ter um assunto bem importante para a gente, que é a imprensa e a democracia, que são dois assuntos que andam lado a lado e a gente sabe da grande importância que tem no nosso meio, né? Nesses 26 anos a gente sempre preza pela qualidade, pela veracidade e esse é o nosso objetivo, né? Tanto toda a nossa equipe é instruída para isso e não é à toa que a gente chegou nos 26 anos, né?